A PRF do Nordeste Mineiro realizou uma apreensão de caminhões clonados neste domingo. Dentro dos veículos tinham também televisores de LED 4K roubados, avaliados em aproximadamente um milhão e meio de reais. Que isso, o Fantônio Pesso vai com carga valiosa aí, hein, Fantônio? É, Nicol Mestre, quanto tempo que a gente espera por uma notícia como essa. A polícia realiza, a Polícia Rodoviária Federal, realiza operações constantes ali na região do Cariri. É uma região onde as quadrilhas, elas brotam, elas se reorganizam. A polícia fez essa operação aí porque desconfiou desses dois veículos transitando em atitude suspeita, um comportamento, você vê a que ponto chega, Nicol Mendes, o esforço da polícia para prender pessoas envolvidas com roubo de carga. Eles já sabem até a forma como o motorista dirige na região, então se ele estiver fora do padrão, levanta suspeita. E foi justamente o que aconteceu. A polícia percebeu que os dois motoristas, os dois veículos transitavam com uma forma diferente, a gente não pode dar detalhes aqui, evidentemente, e resolveu fazer a abordagem. Os dois motoristas jogaram os veículos para dentro de um pátio de postos de combustíveis e fugiram em meio à escuridão com a vegetação que deu cobertura à fuga deles. Aí a polícia, evidentemente, o policial, ele tem que preservar a integridade física dele. Os dois suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram para trás o que era mais importante para eles. Essa carga valiosíssima de um milhão e meio de reais em aparelhos de TV 4K de última geração para a polícia. Isso é muito importante. E é a resposta também da Polícia Rodoviária Federal, que teve a participação de equipes da PRF de Itaubi, no Vale do Jequitinhonha, mas também Vitória da Conquista e também o grupo de patrulhamento tático de Uberlândia e também da Polícia Militar de Divisa Alegre. A equipe aí do Capitão Torres, que está na região aí de Pedra Azul, essa ação conjunta flagrou esses bandidos com essa carga valiosíssima. É a resposta da polícia e quem sabe, Nicolás, a gente nos próximos dias não vai dar mais boas notícias a respeito do combate ao furto e roubo de carga na região do Cariri, aí na divisa de Minas com a Bahia. Nicolás, é aí não pode passar nada, né? A turma não deixa passar, né? Belíssimo trabalho, que coisa! Qual a carga valiosa? Me deu um e meio? Olha! É, as quadrilhas, como o Fantoni diz, eles vão inaugurando novas modalidades, mas a polícia tem inteligência suficiente também, né? Sem contar que existe risco de denúncia, as pessoas escutam, ouvem alguma coisa e o cidadão de bem não gosta de coisa errada, ele vai e fala mesmo. É! Obrigado, é o Fantoni Peça e Vitor Cui!